Bruxas não existem, de Moacir Esclia. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só chamávamos de bruxa. Era muito feia ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando, bruxa, bruxa. Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencer esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixar aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna. E não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Aquela altura, a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí, viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim. Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos, trabalhei em hospital. Confie em mim. Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles. E com seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico engessou minha perna e, em poucas semanas, eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio.